Esse é o D.J. Clétin, o Menino do Mandela! O G-darada tocando, hoje ele vai te pegar em cheio Então faz novinha, senta com o gelo, lá tá autodadinha Então bota você, bota você, bota você, bota você Bota você no PT, mano pau, vai com a buceta pitadinha Então senta você, mano pau, vem com a buceta pitadinha Vai com a buceta você, mano pau, vem com a buceta pitadinha Cola, cola pra você, mano pau Hoje tudo escapa, piranha vai ser só bapu No baile do Elipa, piranha vai ser só bapu No baile da Marconi, piranha vai ser só bapu Hoje eu vou te comer, vai sentando na piroca, na ondada do baseado Hoje eu vou te comer, vai sentando na piroca, na ondada do baseado Cleitinho vai te comer, vai sentando na piroca, na ondada do baseado Hoje eu vou te comer, vai sentando na piroca, na ondada do baseado Esse é o DJ Cleitinho, menino do Bandeleu O G. da, da, da tocando, hoje ele vai te pegar em cheio Então vai novinha, senta, hoje ela tá surdadinha Então bota você, bota você, bota você, bota o pau Bota você, bota o pau, bota você, bota o pau Vai cá, você tá apertadinha Então senta você, bota o pau, vem cá, você tá apertadinha Vai cá, você tá apertadinha Cola, cola, você bota o pau Hoje tu escapa, piranha, vai ser só bapu No baile do Elipa, piranha, vai ser só bapu No baile da Marconi, piranha, vai ser só bapu Hoje eu vou te comer, vai sentando na piroca, na onda do baseado Cleitinho vai te comer, vai sentando na piroca, na onda do baseado Hoje eu vou te comer, vai sentando na piroca, na onda do baseado